No palco da sociedade, onde o ator negro só quer felicidade Representar não foi fácil, cem anos de liberdade Pra inglês ver que não foi verdade Representar não foi fácil, cem anos de liberdade Pra inglês ver que não foi verdade Te chamam sim, de Nequim e Pelé, ou então vagabundo Viver só tá escorrendo pelo submundo Diga não para o pau pra cabeça encantar, repressão Oh, onde está o valor da rainha que ela é benedita Da cifra de mãe, menininho e chupé do estilo Quem não viu, simplesmente aplaudiu O bolo de João, a Teixeira de Aragão Carnaval tá de São Catola Jamelão, o grande hotelo em mar Já não dá pra sentar com as cores Entendeu como se construiu o nosso imenso Brasil reagiu